Deus vai te honrar Muda a tua vida Deus cuida de ti Ele cuida Só Ele é a sair Pega na mão do teu irmão aí, pega na mão dele e diga pra ele, vai Deus vai te honrar Muda a tua vida Deus cuida de ti Deus cuida de ti Ele cuida bem Só Ele é a sair linda Escute aqui, ó Tu tens chorado Também sofrido Distante do Senhor Volta, querido Deus é fiel Entenda isso Teu amanhã vai ser melhor Eu quero ouvir você cantar agora Deus vai te honrar Santa Catarina, meu Senhor Muda a tua vida Deus cuida Deus cuida Deus cuida de ti Ele cuida bem Só Ele é a saída Eu quero ouvir Eu quero ouvir Eu quero ouvir Levanta a mão do irmão pra cima aí Canta bem forte, vai Deus vai te honrar Mudar 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 tua vida Mudar tua vida Deus cuida de ti Só Ele é a saída Só Ele é a saída Escute essa parte Essa canção Eu já passei Por provações Tentaram me prejudicar Deus cuida Deus cuida Deus cuida Deus cuida E disse Filho, eu vou te honrar Oh, meu querido Declare Deus vai te honrar Levante a sua mão pra cima Levante a sua mão pra cima Declare assim, ó Mudar tua vida Oh, meu querido Aleluia Deus cuida Deus cuida Ele cuida Só Ele é a saída Eu quero ouvir A igreja do Senhor Na palma da mão Segura assim, ó Deus vai te honrar Como é que é, meu querido? Declara aí, profetiza, vai Mudar tua vida Não, não Pastor Charles Deus cuida Deus cuida Deus cuida Ele cuida Ele cuida Ele cuida Só Ele Tá bonito demais Vamos pra cima Oh, diga aí Deus vai te honrar Não, não, não Mudar tua vida Ele vai mudar Ele já mudou E o quê? Deus cuida De ti Não, não, não Só Ele É a saída Dá Só o Senhor É a saída É a saída É a saída